A fabricante de cimento terá que controlar o limite de peso dos caminhões de carga que circulam pelas rodovias federais que cortam o Tocantins A decisão é da Justiça Federal de Palmas após a análise de uma ação civil pública proposta pelo MPF Documentos revelam que nos últimos cinco anos a empresa foi autuada 14 vezes por este motivo No país foram 113 multas aplicadas em pouco mais de um ano A Justiça considerou que trafegar com excesso de peso viola legislação de trânsito e provoca danos no asfalto Além de colocar em risco a segurança de outros veículos, pois aumenta a chance de acontecerem acidentes Por isso, a decisão determinou que a empresa seja multada em R$ 5 mil toda vez que ocorrer flagrante por excesso de carga